Pega quatro cartas. Rápido. Rápido. Intenta decorar as quatro. Intenta decorar as quatro assim simplesmente. Os números. Simples. Tem uma carta? Mostra pra todo mundo, senhoras e senhores. Perfeito? Ok, eu sei que fuma muito, mas Intenta, senhoras e senhores. Coloca no meio. Espera, tem só uma na minha mão esquerda. Quatro cartas diferentes perdidas no meio do barato. E levamos um especialista. O cara que rouba as coisas da gente sem a gente perceber. CQC trouxe aqui pra assembleia um prestidigitador. Nada mais é do que um especialista em comportamento humano pra meter a mão nos objetos dos políticos. É aqui, então assim, correto? Ah, então quando você levanta primeiro, tem que levantar reta a gravata, tá? Mostra bem pra eles. Muito bem. Agora, mostra pra ele. Eu não quero ver. Mostra pra ele. Muito bem. Aê, Brasil! De novo? Ou melhor? A sua percepção realmente é louvável. Eu vou levar embora a pianeta, óculos. Eu estava fazendo uma CPI agora pra investigar o roubo da minha gravata e do meu óculos. O meu amigo, eu sou o do meu óculos. Eu não tenho aquilo que mora aqui em São Paulo, Maurício Donniss. E aí? 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 Eu faço magia para os que não me conhecem, sou uma baraja normal. E mostras-as tudo, olha-as tudo, é a tua carta. Muito extraordinário. Foi a grande sensação do Cruzeiro Mundial. Maurício Dólenz, depois de recorrer o mundo com seu show, finalmente pôde apresentá-lo frente a milha de chilenos. Ovacionado de pé, ofereci-se um contrato de imediato na companhia. Então, fomos a conhecer-lo. Está tudo bem? Está tudo bem? Ah, sim, é o clima tropical. Bem-vindo, adelante, passem, muchachos. Con solo 22 anos, agarrou su traje, juntou 500 mil pesos e se foi a Madrid. Hoje usa ternos italianos e um Rolex em sua muñeca, mas não esquece os comienzos. Estava morrendo com a companhia, era o Mago, e era o Solo TV. Sus primeiros passos foram em Mega. Hoje, estabelecido em São Paulo, colabora constantemente com a televisão brasileira, incluso ha gravado comerciales. Su primer truco lo aprendió a los 14 anos, cortesía de sua abuela. No me la muestran, me muestran a la cámara siempre. Agarraba la baraja tal cual y la tiraba al tapete así. Y en el aire se daba vuelta una carta. Un papel lo puede convertir en billete, el mismo luego puede hacerlo levitar. Cuando le ganamos a los españoles, nos sentimos así. Y entre truco y truco nos fue contando su infinita historia. Discipulo del último gran mago chileno, Fernando Larraín, combinó la magia, el teatro y el humor. Ahí sus ídolos eran... A Chaplin, a Jerry Lewis y a Cantinflas. A Chaplin, a Jerry Lewis y a Cantinflas. A Chaplin, a Jerry Lewis y a Cantinflas. Obrigado.